Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica e também convidando vocês para participar do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais que acontece ainda esse mês com grandes convidados aí com assuntos inovadores e revolucionários para você. Mas vamos para a sacada de hoje, é o seguinte, encontre o quanto antes o caminho do seu coração. Então, investigue, experimente, prove os vários sabores da existência. Não desista até encontrar o seu caminho. Lembre-se, você está aqui para fazer a diferença no mundo. Então é o seguinte, a gente vive numa cultura tão viciada em reclamação que a gente não tem consciência de que, na verdade, tudo o que está nos acontecendo tem a ver com nós mesmos. Então, quando você está reclamando da vida, quando você está reclamando de uma situação que você está vivendo, é como se você estivesse resistindo a você mesmo, a você mesmo, entende? Ou seja, é como se você estivesse remando contra a maré. Então, ao invés de reclamar, ao invés de entrar nessa resistência, que tal você simplesmente seguir o fluxo? Que tal, ao invés de resistir, você simplesmente procurar se perguntar o que é que você precisa evoluir a partir do desafio que você está vivendo? Então, isso muda o cenário completamente. Porque, a partir do momento que eu tenho consciência, como os conhecimentos da física moderna estão mostrando que nós estamos criando a nossa própria realidade a partir das nossas experiências interiores, internas, ou seja, a partir dos nossos pensamentos e sentimentos predominantes. Então, aquilo que está acontecendo é uma resposta do mundo a nós mesmos. Ou seja, se eu estou querendo mudar aquela resposta do mundo a nós mesmos, eu preciso mudar a mim mesmo. Então, pense sobre isso, veja o que é que você está precisando se aprimorar e exercite sair da resistência, exercite buscar entender o que é que está por trás do que está se manifestando na sua vida. Isso certamente vai lhe dar pistas claras de que você, na verdade, está tendo desafios, você está tendo oportunidades disfarçadas de desafios, como eu costumo dizer. E aí, você pode ressignificar a sua vida a partir desse olhar para as soluções, ao invés de estar olhando para os problemas, ok? Então, pense sobre isso e depois me fale o que você achou. Se gostou, curta aí a nossa sacada, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal e também se inscreva no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, que você certamente terá surpresas muito agradáveis sobre temas inovadores e revolucionários da ciência moderna. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau. É o seguinte, pessoal, se você está querendo ter acesso a conhecimentos revolucionários que já ajudaram milhares, milhões de pessoas a se prevenirem das doenças e a se curarem de forma natural, se conectando à farmácia da própria natureza e à farmácia que tem no nosso corpo. Então, eu convido você a participar do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, onde eu estarei entrevistando grandes profissionais médicos, terapeutas, pesquisadores, como o doutor Lair Ribeiro, o doutor Djalma Marques, a Tatiana Gebrael, o André Lima, o Elias Pereira, para que você possa usufruir desses conhecimentos que me fizeram uma pessoa que está há mais de 30 anos sem tomar remédios e alguns dos médicos que eu vou entrevistar aí também estão há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos. Para saber isso, participe do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. você vai poder assistir às palestras, às entrevistas que eu mesmo fiz gratuitamente. Será um prazer compartilhar esses conhecimentos revolucionários e transformadores com você. É só se inscrever aí no vídeo, na descrição do nosso canal, para que você possa estar participando conosco dessa jornada de autocura e de transformação. Um grande abraço e aguardo você. Tchau, tchau.